Seja a flor e nunca o espinho Seja a luz que brilha meu caminho Vem sorrindo, vem pra festa Vamos juntos festejar Seja o botão e a flor a perfumar Com você, meu caminho é a som e luz É você, a estrela que reluz Com você, meu coração vai sempre estar É você, meu leme para navegar Ouço passas e dizer Ouço tua voz em cada amanhecer O meu grito foi espalhando E semeando a tua luz A minha fé na tua força me conduz Seja a flor e nunca o espinho Seja a luz que brilha o meu caminho Vem sorrindo, vem pra festa E vamos juntos festejar Se surta o pão e a flor a perfumar Ouço o vento, o pássaro me dizer Ouço tua voz em cada amanhecer Com meu grito foi espalhando E semeando a tua luz A minha fé em tua força me conduz 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 Música